Paraty Turbo, Paraty 16 válvulas, Paraty... 1.6, 1.8, 2.0, mas tem uma infinidade de carros, preço... Você tá vendo aí? O cliente não vai acreditar. E outra coisa, hein? Fala. Maxi Garantia. Ah. Além do preço excepcional, do mix opcional que eu tenho, vai levar ao Maxi Garantia mais um ano de garantia da Morumbi Motor. Ah, é? Ele tem um ano de garantia de fábrica, mais um ano da Morumbi, dois anos. Agora, Rodrigues, esses carros aí, ó, que estão aparecendo. Gente, sucesso, compramos um lote de Goi Paraty Turbo, carros com baixíssimas quilometradas. Praticamente zero. Zero, 200, 300 quilômetros. É, né? Comprei mais um lote pra atender você, porque nós vendemos tudo há 15 dias atrás. Então é um carro praticamente zero, com preço de semi-novo, assim, pra arrebentar. Vai, vai aproveitar. E são todos os carros completos. Agora, se você quer um semi-novo, como um Ford, cá, aqui você vai encontrar com um preço excelente. Maravilha, modelo 98, você não vai dar nada de entrada e não vai pagar nada. Nada, nada, nada. 36 parcelas de 479 reais. Tá fácil, hein? Facílimo. Paraty Surf, essa daqui, né? Paraty Surf, modelo 95, vai dar nada de entrada. 545 reais por mês. E tem toda uma leva de carros revisados. São só dois exemplos que a gente tá dando pra você. Agora, e financiamento, Rodrigues? Financiamento com entrada, sem entrada, aceita o seu carro na troca. Consórcio Morumbi Motor, o mais antigo do Brasil. É. Há 34 anos oferecendo, olha, planos, preços e um profissional qualificado pra te atender. E toda a linha Volkswagen Zero Kilómetro, uma pronta entrega. E o preço pequenininho. Com certeza, você vai conferir de pertinho esse final de semana, que tem bom atendimento, tem aquela condição que com certeza cabe no seu bolso. E tem o carro que você tá procurando, então é só passar por aqui. Professor Francisco Morato. Número 2.585-3721-7611, ao lado do Shopping Butantã, esperando você. Vem, Morumbi Motor. Vem, Morumbi Motor.